Se T.T. já estivesse pronta, vocês já iam ir comigo agora. Mas o teu grande problema... Papate! Hã? Papate! O papate? Papate! Quer calçar o sapato? Papate! O negócio é papate e papatão, papate e papatão. Ô, menina! Eu pensei que ela ia fazer o carro. Se vocês já estivessem pronta, agora vocês iam comigo. É porque tu enrola demais, Fabi. O teu problema, o Mero tava aqui dizendo, Thaís, faz tempo que ela se acordou. O problema é porque ela enrola. O problema é porque ela fica fazendo uma coisa e outra. É no telefone. Fala, Mero, que eu sei que tu fala na cara. Que? Tira dela. Tu tá chamando Mero de mentirosa. Mero, nem cidadão. Deixa eu chamar a mulher de mentirosa. Tô, tô. Viu? Ela tá acabando na roupa. Ela tá acabando na roupa. Ela acabando na roupa. A irmã tá aí, já foi lá pra fora ver quem tava passando na beira-mar, pra dentro ter dado banho na menina. Que que tem? Ela vai pra banhar agora. E agora não pode nem passear com a mamãe, que tá toda suja. Não, ela vai pra ver agora o horário, só é meu dia. É pra ir embora. Que ela tá suja, ela derramou remédio na roupa. Bom dia, bom dia, bom dia. O oficialmente. Que puxada de zoom é essa? Pelo amor de Deus. Enquanto mais a gente fala, parece que o telefone entende. E vai puxando, e vai puxando. E é babado, é babado, é babado. A pessoa acaba de acordar. Sem filtro, sem make, sem um protetor solar, sem nada. Mas essa luz aqui deixa a gente linda, né? O dia tá perfeito. Bom dia, Jesus. Bom dia, Papai do Céu. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia. Vamos que vamos. Que hoje é sexta-feira. E hoje é dia de raspar as beiras. Hoje é dia de aparar os cabelos do sovaco. Hoje é dia de tirar a sobrancelha. Eita, menina. E aparar os pelos do nariz, viu? Olha os fiapas aí saindo. Olha os fiapas. Eita, hein? Olha os fiapas. Matheus, tão grande esse povo que entra no elevador. Nem pra dizer assim, bom dia, ou só pra sorrir, né? Por que que esse povo é desse jeito, hein? Povo mal educado. A vontade de dizer, a educação, uma dor lembrança. Ah, pariu. Tudo bom, Dona Inglaterra? Tudo bom. E vai pra essa vassoura? Ah, é um pau, é? É a princesa. Tudo jóia. Minha fia. Vamos, minha fia. Que hoje eu só saio daqui quando eu estiver belíssima. Tu acha que tem como? Não, não. Tá só, Dona Inglaterra. Não, não se arrasa. Obrigada, galera. Como é meu nome? Um Thaís. Thaís e o quê? É, Thaís e o descer. Ai, tu bota a senha, né? É, fia. Passada. Ela tem a senha da porta. Ela entra e ela sai, né? Eita, isso é um perigo. Meu Deus, não tá reconhecendo meu rosto, não. Meu Deus. Meu Deus. Tem de procedimento. Agora eu vou correndo pra Tavá, né? Vai chover, tô sentindo uns pinguinhos. Vou pegar TT pra gente ir pra abertura dos jogos interclasse de Bezinho. Ela vai de surpresa, ele nem sabe. Ele sabe que eu vou, mas que ela vai, ele sabe não. E é isso. Não, tô já pra falar com vocês. Eu não acredito que Fabi não se arrumou pra ir pra escola do Bernardo, não. Ela vem desse jeito, com essa touca na cabeça. Pelo amor de Deus. Que mulher é essa? Tu não se arrumou por quê, Fabi? Meu Deus do céu. Ela só vai pros cantos assim, parecendo uma louca. Louca? Eu não sou culpada, não. Eu não sou culpada, não. E quem é, Fabi? A senhora. Eu? É a senhora que é culpada. Não, minha filha. Meu amor de Deus. Não, não dá certo, não. Tu vai botar TT na cadeirinha dela, não? Ei, minha princesa, chegamos. Vamos ver, irmão, vamos. Vamos ver, irmão, cheio. Vem. Aqui, ó. Ih, a mão da mamãe, a mão. Vamos. Bernardo e Vina ali, ó. Ainda não diram que eu cheguei. Estão te preparando já pra começar. O intercâcio. Eita. Bernardo está mais bonita, o grande. Minha garganta está tão... Aquela ali, ó, claramente era eu no jogo. Foi na comunicadora, ó. Não, eu estou me vendo. Eu era isso ali, exatamente, ó. De microfone. Olha que linda. Ela com um grito de guerra. Eu era assim, botava o colega pra jogar e eu ficava fazendo marketing. Olha quem vem ali, ó, quem vem ali. Irmão! Eu tô me enxergar. Eu tô me enxergar com barulho, foi, mamãe. Eu tô me enxergar com barulho. Fabi achando péssimo, já. Tu tá gostando, Fabi? Não. Quem? Ela gosta de comer manga sua lá em casa. O Bezinho começou a jogar e... Aí, o trio Parada Dura, Aristides, Vini e Bernardo. Tá escolhendo o Salgado. O Aristides não pediu um pedaço, é? De que coisa feia. Olha como é. Eles tão... Ei, Aristides, eu mandei um mensagem pra tua mãe agora. Eles põem, eu não sei que atletas são esses que como passam tempo em Salgado. É uns atletas muito meia-bolsa, viu? Cês tão muito frouxo. Segunda divisão da Premier League. Vamos ganhar mesmo, vem pra ganhar. Vamos amassar. Vamos o quê? Já tá ganhando, vamos amassar. Já tá ganhando, olha. Dois gols meus hoje, um pra senhorim pra meu pai. Eita, e tu, Vini? Quantos gols? Acho que... Dois, dois. Do tamanho do pai. E tu, Aristides? Dois gols. Do tamanho do pai, é? Abalou, abalou a praça do Salgado do Zé Cruz Varane. Dez e quatro. Eu nunca vi um negócio desse. Camisa sete, camisa dez e camisa nove. Abalou no delineada. Ela tá vindo tão arrumada pro colégio. Aí tem... Vito tá com alguém pra fora? Mas não é do colégio. Ah, é de fora do colégio. Assada. Qual é o nome dele? Pedro. Tu mãe sabe? E ela disse o quê? De Pedro? Ela ficou meio de sofrada. Ela ficou, mas tá aceitando, né? Aí você já foi pro cinema? Já. Assistiu o quê? Barbie? Mega Tubarão. E aí? Rolou bem, eu juro. Cecília, nós. Rolou um beijinho. Mas foi só selinho ou beijo de língua? Chocada! Chocada! É, tu tá aí nessa loucura toda, ó. Certo é Matheus, que tá aí na marmita dele há alguns anos. Entendeu? O que é, Fabi, mulher? Os meninos tudo ali, não sei o quê, não sei o quê. Matheus quer nem saber. A gente não viu no educação, tá ouvindo no educação. Vai comer, rapaz. Ó o Matheus ali com medo. Por que que essa mulher tanto ria, hein? É um beijinho, mulher. O menino chegou aqui mandando ele pro barco. Quem? Tu não viu, não? Não, você tinha que ver. Aí eu disse, cala a boca, não deve ser mal educada, não tem mãe, não. Eu disse. Hoje eu tinha que ver, você já tinha de fazer pra ele. Tu tinha de tudo o quê? Tinha de que era pra tomar. Eu fiquei sabendo que o senhor era Bolsonaro, ó. Eu? Fala, mulher. Seja mulher com esse sapatãozão dela, aí ó o tamanho do sapatão dela. Ela é assim. Ela é só de merrozão, ó. De chinelão, entendeu? Tu veio a babada no mês. Tu fala, não vai me falar, não vai me falar, não vai me falar isso. É babada. Vocês vão jogar agora, é? Pois bora, bora, bora. Vai ter torcida do Verdão. É isso aí, o Rucal. Ela é linda. A senhora viu aquele menino lá. Chegou tacando o balde na minha cabeça, ele não falou em nada. Eu peguei o balde, dei duas baldadas na cabeça dele. Aí ele começou a chorar. Ele tacou na minha, não falou em nada. Agora também fui devolver. Agora pronto. Aí depois, é por causa que a senhora não vê aqui no colégio, aí depois o Falber reclama como se só eu fosse o culpado. Mas eu tava aqui e vi, viu? É, graças a Deus. Mas eu só mexo com alguém pra perguntar, viu, qualquer pessoa, se alguém mexer comigo. Agora eu fiz isso, ainda bem que a senhora tava aqui. Porque aí agora a senhora viu como é que eu realmente faço. Abalou, viu? Abalou. O cabinho aquele anão vai, tacou um balde na cabeça dele. Eu peguei a senhora da cabeça dele, taquei duas baldadas na cabeça dele. E aí, Vinho, qual é a tua opinião sobre isso? Ali ele, ali ele. Ali ele, mãe, deixa eu te mostrar. Vinho e disse o que, amiga? Mãe, com quantos anos que eu posso entrar na academia? Aí eu falei, como assim, meu filho? Não aguenta sentar nem no banco. Aí ele, não, é porque eu quero malhar, eu quero entrar na academia. Açada. Aí eu falei, não, você pode entrar na academia. Aí ele fez cinco minutos de silêncio. Mãe, eu quero usar lentes de contato agora. Eu falei, tu não escova nem o dedo. Ai, não usa fralda. Tô sato, garoto. Oi, Fabi. De sapatão, é. Marca registrada oficialmente sapatão. É da Maria, chinela da minha, não. Meu amor, tá gostando? O ursinho é, peça a ela, ursinho emprestado? Peça emprestado? O ursinho é o neném? É? Ei. Vai atrás desse ursinho, vai dar confusão.